E pra gente encerrar a nossa listinha com os peões quando eram crianças, você sabe quem é essa criança aqui, Ventura? Ah, eu já sei. Parece muito com você. Esse daqui já estava procurando as coroas. Esse aqui era o cara, aí depois vinha os coroas. Sabiam aí o que era? É ele, é o Tiago. É! Olha ele! Já tava ali, já era fã do Neymar, viu? Ele já era, viu? Um dos peões mais polêmicos desta temporada, Tiago, sempre gostou de jogar bola quando criança. Ele até chegou a investir na carreira de jogador de futebol, mas hoje ganha a vida como influenciador digital e modelo. Vocês sabem que ele também começou a ganhar destaque na mídia em 2020. Só quando ele começou a namorar a mãe do Neymar e ficou famoso. A Nadine Gonçalves, a mãe do Neymar. E com o Tiago encerramos esse momento fofura. Ah! Mas hoje tem Fazenda ao vivo, viu? Tem sim. Tom, mostra aí de novo a foto do Tiago. Abre aí a tela. Olha, mostra aí essa foto do Tiago, que realmente o cara é bonito. Realmente ele é lindo. Agora ele gosta das coroas. Hoje vocês não podem perder. Hoje vocês não podem perder. Vai ter a Fazenda ao vivo, né? Não é mais.